E o gatilho do carisma é o principal motivo para que as pessoas se identifiquem umas com as outras, ok? Uma pessoa carismática tem mais tendência a ter uma legião de faz e mais pessoas se identifiquem com essas pessoas do que uma pessoa que não seja carismática. Não é dar que conta, mas sim como é que nós damos. É importante saber ouvir, é dar antes de receber, ou seja, é estar constantemente a dar ou dar sem querer nada em troca, ok? Isto tem a ver com a parte do carisma das pessoas. É dar a mesma importância a todos, é tentar não dar mais importância a uns do que a outros e escolher bem as palavras para que todos entendam.